A atriz Aline Moraes fez um grande sucesso quando estreou na televisão na novela Coração de Estudante. Ela já foi casada com Cauã Reimondi, outro galã de novela, mas eles se divorciaram em 2005. Quem com certeza agradece por essa separação é seu atual parceiro, o cineasta Mauro Lima, com quem ela está junto desde 2012. Mauro e Aline possuem um filho juntos, o pequeno Pedro Lima, nascido em 2014. Glória Pires e Orlando Moraes são um dos casais mais antigos da televisão brasileira e que permanecem juntos até hoje. Glória foi casada com Fábio Júnior entre 1979 e 1983, com quem teve sua primeira filha, a atriz Cleo Pires. Quatro anos depois de se separar, em 1987, ela se casou com Orlando Moraes, com quem o casamento deu certo e vivem juntos até hoje. O casal, que possui três filhos juntos, comemora agora 32 anos de casado no início deste ano. Glória está dando um tempo um tempo da televisão e diz que é para aproveitar mais a vida, viajar mais e curtir mais sua família. Mariana Chimenez é uma atriz que estreou na televisão em 1998, aos 17 anos, na telenovela Fascinação do SBT. Desde então ela construiu uma longa e bem-sucedida carreira, com sua novela mais recente sendo Nos Tempos do Imperador, em 2020. O coração dessa beldade foi conquistado por Vitor Collor, um fotógrafo, colecionador de carros, empresário e modelo. Eles podem estar há poucos meses juntos, mas já é o suficiente para assumirem publicamente a relação e com a certeza de que o amor é verdadeiro. Obrigado. Obrigado.